Senhor presidente, em exercício, deputado Geraldo Pudim, senhoras e senhores deputados, hoje é apenas terça-feira, quarta-feira, o terceiro dia dessa semana. Ontem foi preso o empresário Bunlai, homem de trânsito livre no Palácio do Planalto, em especial no gabinete do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez fosse uma das poucas pessoas que tinha carta branca para entrar e sair a hora que quisesse e bem entendesse. Foi preso no momento que estava em um hotel em Brasília para depor na CPI, se eu não me engano, do BNDES. Não é isso, deputado Jânio? E é uma prisão de alguém que está colado com o ex-presidente Lula. E este caso, que envolve o Banco Chaim, o aluguel de uma sonda de milhões de dólares, também pode estar ligado a uma chantagem de um empresário de ônibus de um município do interior de São Paulo, que poderia estar chantageando o ex-presidente Lula, em relação à morte daquele prefeito chamado Daniel. Celso Daniel, veja, Vossa Excelência, a que ponto o nosso país, sob a gestão petista, e aí, sob a gestão do presidente Lula, chegou. E hoje, pela manhã, me preparava para sair de casa e sou surpreendido com uma nova notícia, que a Polícia Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal, tinha prendido o senador Delcídio Amaral, líder do PT no Senado, o seu chefe de gabinete, o advogado de Nestor Severo e um dirigente, não sei se é presidente, do Banco Pactual, chamado o senhor Esteves. E, depois, na repercussão da matéria, vem a tona que teria havido uma gravação de conversa, não sei nem se foi conversa telefônica ou ao vivo, entre o senador e o filho do Cerveró, onde era oferecido a troca de alguns milhões, fuga para o Cerveró, alguma coisa similar. Mas é absolutamente de perplexidade, porque a cada dia explode algo de grandes proporções. O deputado Paulo Ramos, já foi deputado federal, eu não fui, na carta, foi um daqueles que assinou a carta de 88, nem na CPI dos anões do orçamento, houve um volume tão grande de prisões, na cúpula da gestão pública da União com o Partido dos Trabalhadores, quer seja na gestão do presidente Lula, quer seja na gestão da presidente Dilma. E, claro que isso tudo tem uma repercussão brutal na economia brasileira e na economia do nosso Estado. Os dados são alarmantes. A inflação já bateu aos dois dígitos. A inflação atingiu 10%. A taxa de desemprego média do Brasil bateu 9%. E, na faixa etária, de 18 a 24 anos, o desemprego bateu a 24%. São números absurdos. Quando você está com os juros nos pícaros, o pior quadro econômico que pode haver, deputado Jânio Mendes, é recessão com inflação e com juros altos. É uma condição difícil de você sair. E, enquanto não houver um projeto nacional que possa ser abraçado por muitos, a crise econômica financeira não é debelada. Isso afeta diretamente o Estado do Rio de Janeiro. Agora se agrava com essa inconsequência que aconteceu lá com essa marco, onde apodreceram o Rio Doce na sua totalidade. Porque as três maiores estatais brasileiras estão em crise, deputado Pudim. E essas três maiores estatais brasileiras estão situadas, as suas matrizes, aqui no Rio de Janeiro. que são especificamente a Petrobras, a BR Distribuidora e a Vale, que não é mais estatal porque foi privatizada. Puxando mais ainda, não sei se a V. Exª percebeu, eu digo que duas grandes estatais, uma terceira, que foi estatal, mas é uma das maiores empresas que existe, essas três estão indo para o buraco e são do Rio de Janeiro. Petrobras, BR Distribuidora e Vale, função também do acidente da Samarco, que é uma consorciada da Vale. Ora, isso leva a nossa economia para o ralo. De outro lado, o governador anuncia que espera negociar, talvez, com o Banco do Brasil, posso imaginar, aqueles R$ 2,5 bilhões que essa casa aprovou, de lançamento de debêntures do Rio Previdência. mas se negocia para acertar as contas desse ano e tomar o que consiga, abre o buraco em 2016, maior ainda. Então, é um empurrar com a barriga. A securidização da dívida ativa, um cartel ali de R$ 60 bilhões, que se pretende arrecadar ali R$ 5, R$ 6 bilhões, não acontece da noite para o dia, até porque é uma operação inusitada, num mercado todo retraído, que só poderá ter alguma consequência no tempo. O ICMS, na média anual, terá queda superior a 10%, se cotejado com 2014. O Royalty e a participação especial, também se cotejado com 2014, vai ter queda superior a 40 pontos percentuais. E quem é que mais vai sofrer com isso? O povo do nosso Estado. O funcionalismo público. por causa desse descalabro administrativo que foi montado na União, onde todos os alicerces institucionais foram comidos pelo pior de todos os cupins, que é o cupim da corrupção. Então, deputado presidente, é muito difícil o quadro que nós estamos vivendo, encontrar saída para tanta crise. O parlamento fluminense tem dado um testemunho e tem tido um comportamento, independente das bancadas, de sermos oposição ou situação, de tentar, o ano 2015 tem sido isso, de botar mais dinheiro nos cofres públicos. Porque é desse descalabro da gestão da União afetando o Rio de Janeiro e até mesmo também por uma precária gestão do Estado no ano de 2014, ano eleitoral, onde se administrou imaginando sempre céu de brigadeiro, isto é, céu azul, e onde estava desenhado nuvens espessas e densas anunciando chuvas e trovoadas. Então, senhor presidente, a gente tem que insistir com esse tema, porque a economia está derrubada, o bolso da população e está esgotada. E agora começa a ameaça a rondar o servidor público ativo e inativo. Porque em 2016, somando as duas folhas de ativo e inativo, são 23 bilhões de ativos e 17 bilhões de reais de inativo, a folha de 2016, 40 bilhões de uma receita de 75 bi, que como anuncia o secretário de Fazenda, e eu concordo com ele, podemos não realizar 15 bilhões, ficariam com a receita reduzida a 60 bi para os três poderes, gastando só de folha de ativo e inativo, 40. Então, é um quadro de grande complexidade. Mas, não vamos arredar pé, vamos continuar a buscar caminhos. e eu acho que o Poder Legislativo tem dado um exemplo de persistência, dedicação e de entendimento dos dramas da população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, do Estado do Rio de Janeiro.